Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu vou ensinar como resolver essas operações com fração e dar o resultado simplificado. Bom, eu tenho aqui, ó, meio menos 7 oitavos vezes 1 sobre 14. Primeiramente, eu vou resolver a multiplicação. Então, eu vou ter, ó, 7 vezes 1, 8 vezes 14. Só que, para me dar a resposta simplificada disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 14 e vou fatorar ele. 14 é o mesmo que 2 vezes 7. Eu tenho 7 aqui embaixo e eu tenho 7 aqui em cima. Então, eu posso anular um com o outro. Então, eu vou ficar o quê, ó? Com 1 oitavo vezes meio. Isso vai me dar 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1, 1. Eu posso fazer isso aqui também, ó, de outra forma. Que é o quê? Pegar aqui, ó, 7 oitavos vezes 1 sobre 14 e multiplicar um pelo outro direto. Vai me dar 7 sobre 112. Aí, eu vou ter que fatorar esse 112, esse 7. Fatorando, vou ter aqui, ó, 7, 4, 4. Isso quer me dar o quê? 7 vezes 1 em cima, dividido por 7 vezes 4, vezes 4. Esse 7 anularia com esse 7, eu ficaria com 1 sobre 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, 1 sobre 16. Ou também, eu poderia pegar aqui, ó, e dividir em cima e embaixo por 7, né? Dividindo 7 sobre 112, em cima e embaixo, né, por 7, eu também teria 1 sobre 16. Então, essas aqui são as várias formas de simplificar o resultado dessa multiplicação. Agora, prosseguindo, né, vou ficar com 1,5 menos 1 sobre 16. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 16 é o próprio 16. Portanto, ó, 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 1, 8. 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 1, 1. Tem o sinal aqui da subtração, ele segue. Então, resposta, ó, 7 sobre 16. E aí E aí